Eu queria apresentar, em primeiro lugar, as minhas colegas de mesa, a professora Dorian Mônica Arpini, que é psicóloga, doutora em Psicologia pela PUC-SP, pós-doutora pela Universidade de Lisboa, docente do Departamento de Psicologia do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria, doutora da Residência Multiprofissional em Sistema Público de Saúde, Saúde da Família, da Universidade Federal de Santa Maria, e membro do Grupo de Pesquisa do CNPq, Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde, membro do GT da Ampep, da Psicologia Socio-Histórica e o Contexto Brasileiro de Desigualdade Social. É, aqui do meu lado direito, Marlene Guirado, que é professora livre docente e pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP, psicóloga, psicanalista e analista institucional. Sua orientação na pesquisa e nas intervenções concretas é da análise institucional do discurso. Suas publicações tratam das interfaces da psicologia e da psicanálise com o pensamento de Michel Foucault, com a linguística pragmática e com a análise das instituições concretas. Eu sou Maria Inês Costa Moreira, sou professora da Faculdade de Psicologia da PUC-Minas, do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, também doutora em Psicologia Social pela PUC-SP e membro do grupo do GT da Ampep, da Psicologia Socio-Histórica no Contexto da Desigualdade Social. Então, nós vamos abrir as nossas falas, a Mônica será a primeira pessoa a falar, em seguida eu passo a palavra a Marlene, ao final eu farei algumas considerações também, alguma fala que trago para vocês, as nossas experiências. Nós vamos tentar nos ater, cada uma de nós, a 25 minutos de fala e depois abrimos para as considerações, tá bem? Então, é isso. Vamos lá, Mônica. Eu vou optar por falar em pé para usar aqui o material que eu preparei. Queria inicialmente agradecer o convite do Conselho para estar aqui. Eu acho que a Marinessa Pituxa já fez a apresentação e dizer que é uma satisfação também estar aqui com as minhas colegas de mesa, com a Marinessa, que já há algum tempo a gente vem compartilhando algumas experiências na área da infância e da adolescência. Vou tentar, e a Marinessa vai me avisar, ficar dentro do meu tempo de fala. Eu venho, então, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na região central do estado. Uma experiência, então, na universidade e há bastante tempo trabalhando, então, na área da infância e da adolescência, em especial do acolhimento e medidas. Eu tentei fazer um recorte que parte um pouco da provocação mesmo do tema que nos foi proposto, que é, sim, contam-se muitas histórias no abrigo, que é parte do título que foi dado. E pensei, então, e fiz uma opção por falar de algumas boas histórias, reconhecendo, então, histórias de mudança. E aí, então, vou iniciar falando um pouco dessas boas histórias, para depois tentar, então, problematizar o que as boas histórias trazem em termos de desafios. Então, essa foi a costura que eu fiz. E eu espero que faça algum sentido, como fez para mim. Começo com uma fala de uma adolescente, que diz, se ela já teve mais de uma entrada no acolhimento, entrou primeiro quando criança, e ela diz, senti muito diferente assim, porque, em relação à instituição de acolhimento, mudou muito. Antes, não era nem comparação com o que é agora. Agora é muito bom. Agora, quem vive lá, não vou dizer que vive bem, mas não vive mal. Antes era assim, era o mínimo que a gente tinha lá. Agora, não. Agora a gente tem ajuda de tudo quanto é lugar. Tem muito mais recursos lá. É uma menina e tem 16 anos. Então, eu acho que essa fala traduz um pouco das minhas histórias de falar de mudança. Ela é uma menina que entrou mais de uma vez e ela fala que ela reconhece alguma mudança. As principais mudanças, então, que eu pensei em trazer, quando eu estou falando que elas acontecem, então, vou falar um pouquinho de algumas delas, para depois trazer um pouco das problemáticas. Então, entre as principais mudanças, eu acho que está a superação, ou pelo menos a tentativa de superação da cultura de institucionalização. Representada, então, pela ideia de que a entrada na instituição era quase como um fim naquela história de vida. Algo que determinava uma certa desconexão definitiva com o mundo externo e com as relações familiares. Então, eu acho que a gente vem num processo de superação, e isso é uma mudança significativa, levando, então, a um outro aspecto que eu acho que vem mudando, que é a tentativa e a busca de preservação dos vínculos familiares. A família hoje está na centralidade das ações e das políticas públicas. Eu diria que isso é uma mudança de paradigma, de pensarmos que a entrada antes na instituição representava uma ruptura com as relações familiares, e hoje se trabalha com a perspectiva de que é nas relações familiares que encontraremos alternativas para as crianças e adolescentes. Então, sobre isso, eu penso que a gente tem tentado, e isso é uma mudança significativa, e algumas normativas legais, desde a Constituição, do Estatuto, da nova lei, ali pode ser em 2006 também o Plano Nacional, que foi mencionado na mesa anterior, e outras políticas. Aqui eu trago alguns recortes de algumas falas, porque eu fiz a minha fala acompanhada por meninas, por mães e por profissionais, que vêm falando um pouco dessas mudanças. Então, uma profissional da equipe técnica, ela diz, é meu papel, é minha obrigação, entendeu? Eu acho que isso faz parte da busca da história da criança. Às vezes, a juíza nos questiona quando a gente fica demorando nessa busca. Isso significa que tem aí algo acontecendo que é diferente do que eu chamei, então, no início, da cultura da institucionalização. Por isso que eu estou falando de mudança. Então, é complicado. Então, a gente tem que correr atrás. Às vezes, a gente revira o mundo. Vamos até para outro estado, se for o caso, em busca dessas relações familiares. Na verdade, a gente faz toda a busca. Quando o adolescente chega na instituição, a gente faz um mapeamento da rede familiar. A gente começa pela família biológica, depois vai para a família extensa, e, em alguns casos, acaba indo até para as relações com a comunidade. Isso, então, é um pouco emblemático para falar dessas mudanças e da perspectiva da centralidade da família no contexto do acolhimento. Isso vai levar a uma outra mudança que eu pensei em destacar aqui, que é a questão de um olhar mais singularizado, que tem a ver com o resgate da história e do sofrimento que cada criança carrega consigo. Isso significa vencer as resistências, que são muito fortes, e que, de certa forma, fazem um obstáculo à nossa escuta. Então, isso é uma mudança. Quando a gente pensa também nas mudanças sinalizadas anteriormente da relação com a família, isso implica que a gente tem que escutar melhor essa criança para poder chegar a entender como é que essa história se construiu até aí, quais são os fragmentos que ela carrega e como é que nós podemos, então, reconstruir ou construir novas relações com a família ou o contexto. Então, isso me faz pensar sempre numa construção de um grande desafio que vem se construindo, que é a escuta diferenciada, superando uma visão muito forte e uma ideia construída de que a criança deveria deixar a sua história para trás quando dá entrada no acolhimento. Então, isso, a cultura da institucionalização permitia que a gente pensasse que o que foi anterior à institucionalização não interessa muito, porque não se tem uma ideia tão... não se tinha uma ideia tão clara do que ia acontecer depois. Então, hoje, pensando dentro dessas mudanças, a escuta diferenciada tem sido uma estratégia que possibilita reconstruir, então, essas histórias que são, certamente, muito sofridas e que produzem, certamente, grandes desafios. Então, aqui tem uma profissional que fala que é bem sofrido esse processo. Você tem que acalentar um sofrimento de uma criança que, às vezes, você não compreende, ou ele é muito sofrido para alcançar a sua possibilidade de compreensão. Você tem que fazer com que ela compreenda. Então, a gente tem que se distanciar dessa questão afetiva e deixá-la fora. Senão, complica bastante. É criança, não. Então, isso eu estou falando de um processo e eu estou trazendo aqui. A mudança aqui está representada pela existência de uma escuta, que é ambígua, no sentido de que, porque é muito dolorosa, às vezes, a gente não consegue suportar, difícil de compreender, a saída estaria em deixar do lado de fora os afetos para poder lidar. Bom, isso é o que eu chamo de algo que faz obstáculo. E é algo para o qual eu vou dar uma certa dedicação à minha fala. E tem outra técnica que diz, mas como que eu vou deixar acontecer o sofrimento ali com aquele conteúdo que vem junto? Não que eu vá vasculhar, mas eu deixo, eu me disponho a escutar, o que é diferente. Então, está falando de uma mudança, que é da presença de uma escuta, que faz sentido para reconstruir uma história singular, mas, ao mesmo tempo, de uma certa dificuldade que vem junto com essa escuta que tem a ver com sofrimento e tem a ver com eu me disponho, quer dizer que eu estou fazendo algo que não está tão claro assim, mas eu me disponho. Que tem aí o sinal da mudança e tem um pouco do que é desafiador, que eu acho que é o que nós temos que construir. Tem as equipes técnicas, que foram, sim, uma mudança significativa. Nós temos, por exemplo, na realidade lá de Santa Maria, nenhuma das instituições de acolhimento antes, sobretudo da nova lei, tinha equipes técnicas e hoje todas as instituições têm equipes técnicas. E eu entendo elas como estratégicas nesse processo de mudança. E as equipes técnicas, ou ali eu trago uma fala, vou ler só a segunda, de uma menina que diz, quando eu fui pequena, porque agora ela tem 12 anos, ela não se vê mais pequena, não eram realizados atendimentos na instituição de acolhimento. Só quando eu fui lá da segunda vez que tinha. A segunda vez ela foi em 2010. Então, isso traz também para nós uma concretude de algo que os adolescentes ou as crianças reconhecem que houve aí alguma mudança. Isso não significa que ingenuamente vai pensar que isso resolveu todos os problemas. Nem eu estou pensando assim. E dessa mudança, então, da escuta singularizada, das equipes, dessa possibilidade que a legislação foi, de alguma forma, provocando, nós vamos ter, então, os planos de ação, ou os PIAs, como uma concretização desse resgate, dessa história, que eu chamo, então, de uma história fidedigna. Que é uma história que vai tentar resgatar todas essas fragilidades que toda criança que chega no acolhimento traz consigo. se a criança ou o adolescente está em medida de proteção, significa que algo ali nessa trajetória envolvendo as relações de cuidado e proteção se fragilizou. E muitas vezes se fragmentou e se fragmentou demais. Então, tem uma técnica que diz, a oitiva da criança fica muito centrada nesse processo de, assim, o desejo, avaliar o desejo dessa criança. Então, acho que, assim, pensar em avaliar o desejo dessa criança já é algo que fala de uma mudança significativa em relação ao que nós já vivemos em tempos anteriores a essas legislações, quando construímos a cultura da institucionalização. Mas sempre como mote dessa questão de como vai ser o amanhã dessa criança. Quer dizer, a gente está preocupado que vai ter um amanhã e que esse amanhã não vai ser ali dentro da instituição de acolhimento, ou seja, é algo que reporta para fora. No caso da criança, se ela vai voltar para a família, se ela vai para a família substituta. No caso de uma adolescente, quais são seus projetos futuros? Quando a gente tem alguém da equipe que está preocupado com essas questões, nós podemos até discutir depois, os pias realmente são o que tem que ser, mas essas questões estão colocadas ali como algo que prospecta o acolhimento como temporário, e que fala de um tempo para pensar num projeto para depois. E isso me parece de uma mudança ímpar. Alterações no PIA, no plano individual de atendimento de cada criança, que é obrigatório apresentar em dez dias, assim que a criança entra no acolhimento. E já no PIA constam as perspectivas de acolhimento, adoção e trabalho com a família. Então, ele veio assim, segundo essa profissional, como uma das prioridades. O que acontece? Que o PIA também vai levar, que se tente uma escuta diferenciada, singularizada, que são alguns dos aspectos que eu já mencionei anteriormente. E isso tudo vai trazer uma outra mudança entre os itens que eu elenquei, que é a questão da reinserção ou reintegração familiar. Que é outro aspecto que só faz sentido quando se pensa que vai ter um fora. Ou seja, que a gente está de alguma forma colocando em questão a superação dessa cultura da institucionalização. Porque eu estou pensando que essa criança vai sair do acolhimento. Então, uma técnica fala, a gente tenta, porque às vezes volta a reintegrar para a família de origem e é bem difícil. Dependendo do problema, mas a gente procura a família extensa, ampliada, que a gente diz. Então, longe de ser um problema resolvido, é um problema criado. mas é o que eu chamo de um bom problema que vai nos trazer boas histórias. Porque significa que nós estamos tentando buscar alternativas nas relações fora do acolhimento. É isso que eu estou chamando de mudanças e de boas histórias. Então, essas foram algumas das que eu mencionei. A outra história de mudança que eu trago é a questão do trabalho em rede. com o CRAS, com o CREAS, com o NASP, ou outras instituições da rede SUS e escolas. Que é uma perspectiva que antes não era pensada na cultura da institucionalização, porque não fazia sentido, e que hoje cada vez mais se apresenta como um grande desafio. Então, ali tem uma adolescente que fala, a mãe que fala, e depois tem outra que diz, eu acho maravilhoso o que eles fizeram por mim, e é uma percepção que ela tem sobre serviços que foram prestados pela rede a partir do que foi desencadeado pelo acolhimento. Então, são algumas situações que evidenciam para nós de que algo acontece ali no acolhimento na tentativa de um movimento para fora. Eu acho que todos esses aspectos que eu tentei elencar são para mostrar que o acolhimento hoje, com todas as dificuldades que ele comporta, ele faz uma leitura de que ele é realmente uma passagem. Então, essa primeira parte, eu quero concluir dizendo que foram muitas as mudanças, embora um olhar superficial ou até mesmo desavisado possa não chegar a identificar a profundidade e a relevância delas. Então, eu acho que é importante a gente destacar porque me parece que se não não é respeituoso e ético, com todo o esforço que muitos de nós, de nossos colegas, dos profissionais, das equipes, fizeram ou tentaram superar obstáculos para chegar até aqui. Então, é importante que a gente não dê uma superficialidade tão grande a todas essas mudanças como se elas não tivessem de fato valor que eu penso que elas têm para que possamos resolver os problemas que elas trazem. Isso traz algumas implicações, então, que é um segundo momento que eu pensei em abordar, então, que é esse olhar para as famílias que nos aproxima do sofrimento e das fragilidades dessas famílias que se encontram no acolhimento e aí a questão é como não se afetar por todas essas fragilidades, violências e adversidades que fazem parte desse contexto. Para esse sofrimento, para essa angústia dessa aproximação com que é, às vezes, impossível de ser compreendido, eu penso que a gente tem tido duas saídas possíveis. Uma que é reconhecer esse sofrimento e trabalhar com ele, que é difícil, e a outra que é negar a parte desse sofrimento, o que levaria a um certo distanciamento, a culpabilização das famílias e sua responsabilização. Então, dessas duas saídas possíveis, nós teríamos também duas respostas possíveis. Uma que favorece, aproxima e amplia o olhar entre a família e a instituição, e a outra que afasta, aumenta as resistências, gera conflitos e disputas. Porque se eu tenho que responsabilizar alguém, se eu estou procurando culpados, e se meu olhar sobre a família é ainda um tanto atravessado, por uma formação, às vezes, um tanto estreita, isso certamente vai levar a algumas disputas e que, quando a gente disputa, as resistências tendem a se elevar e o resultado nunca é tão satisfatório. Então, o que nós teríamos que superar? Pensando nessas implicações, no que já mudamos e nas duas possibilidades que nós temos. Uma possível superação seria desse olhar enviesado para as famílias, que diz mais da saída 2 que eu falei, que é da dificuldade de lidar com esse sofrimento e eu tentar, então, me distanciar dele. Tem a ver com o que nos falava aquela profissional de tentar deixar de lado os afetos. E a outra perspectiva, então, é a reintegração familiar ser mais acompanhada e mais cuidada, não apenas algo que acontece para cumprir a lei. Então, acho que essas duas coisas eu separo, mas elas vêm juntas para dizer que a gente precisa reconhecer e respeitar as singularidades e construir as histórias uma a uma. Entendendo aí, então, que eu estou recuperando a possibilidade de fazer uma leitura mais próxima do contexto de cada um, chegando, então, mais perto da possibilidade de conhecer esse um a um que eu estou falando, que nunca é mais do que um. Outro aspecto que é um desafio, então, para chegarmos a isso, que é a questão da formação, então, profissional. De forma a evitar que essa nossa formação, e aí eu sou docente de uma instituição pública, ela consiga evitar que a gente busque o que eu chamei de saída dois, que é a saída que vai para a negação do sofrimento, vai para a questão da culpabilização e da responsabilização. Nós ainda temos dificuldades, estou falando pela psicologia, e talvez outras áreas também tenham, mas aí eu não teria propriedade para falar, de oferecer uma formação que consiga ser realmente reflexiva e consiga ser mais sensível às questões éticas que envolvem a família. Então, esse é um grande desafio. O outro desafio que eu considero é o fortalecimento das equipes técnicas e educadores, cuidadores, porque eu penso que ali é onde a verdadeira mudança se produz, porque ela é uma mudança que tem a ver com o aspecto relacional. nós vamos conseguir efetivamente construir ou dar continuidade aos aspectos de superação se nós conseguirmos mudar a relação que nós temos com essas problemáticas, que envolvem essas fragilidades, essas violências, que fazem parte do contexto do acolhimento. O outro aspecto seria fortalecer e construir as redes de proteção, atendimento e responsabilização, que tem a ver com o aspecto já desencadeado de que existem serviços que compõem essa rede, mas não existe ainda um fortalecimento do diálogo entre esses serviços, de forma que muitos se sentem, embora dispondo dos serviços, um tanto quanto fragmentados na utilização dos serviços. Nós precisamos aprender a trabalhar em rede, porque, sobretudo, também eu fico pensando na psicologia que está muito inserida hoje nessa rede, a partir das últimas normativas, mas que vem de uma formação que é muito unidisciplinada, um trabalho muito solitário. Então, compartilhar, seja um diálogo, quanto mais prontuários, para nós é algo extremamente difícil. E, por fim, fazer valer, então, o princípio do melhor interesse da criança. Então, o que eu acho que é importante destacar aqui? que, se não fossem as mudanças, nós não falaríamos desses desafios, que são os problemas que as mudanças nos trazem. Mas eles, ao mesmo tempo, são a realidade concreta de que algo aconteceu, ou seja, nós temos, talvez, mais problemas do ponto de vista profissional para resolver. Mas os desafios também indicam que muitas coisas ainda têm que mudar. Em todos esses aspectos que eu falei, da formação, do trabalho em rede, da escuta, do olhar sobre a família. E nós somos, então, parte desse processo e temos um compromisso social e profissional de dar continuidade, porque isso é algo que foi desencadeado. Então, agora, se trata de fazer um processo de continuidade dessas mudanças. De onde falamos, então, temos sempre um compromisso. E eu penso que já não podemos mais escolher voltar atrás. Já quebramos, em parte, essa cultura da institucionalização. agora, com todos os problemas que, ao quebrá-la, nós nos defrontamos, nós temos que seguir em frente. Então, se ainda não podemos vencer todas as adversidades, certamente não. Pelo menos, estamos mais próximos de reconhecê-las. E se, para poder superá-las, precisamos, inicialmente, reconhecê-las. Então, o novo, que é novo, logo se torna instituído e precisamos manter uma perspectiva instituinte que possa garantir o movimento necessário à transformação cotidiana do acolhimento institucional. Ou seja, isso não é algo que se encerra. O movimento institucional é algo que tem que se manter constantemente se instituindo. E o que eu tentei mostrar aqui é que existe um movimento concreto acontecendo. Então, o nosso compromisso com isso é imenso. nossa responsabilidade pelo que já foi feito e o nosso cuidado com o que virá não deve, portanto, nos fazer nublar no sentido de não deixar claro que tivemos uma história de institucionalização. Porque negar isso que nós vivemos nos impediria de ver também o quanto que nós já andamos e o quanto que avançamos. O que também nos dá a clara dimensão do quanto que ainda temos que avançar. Então, esses 25 anos, pegando aqui o mote do evento, tem muita história para contar, história mesmo. E certamente esses anos representam um momento ímpar na história do acolhimento. Que os próximos possam ser tão intensos e desafiadores quanto esses. E que possamos concretizar, pelo menos em parte, alguns dos desafios que nós aqui levantamos. não é um fim nem um começo. Eu entendo como uma travessia. Não temos todas as respostas nem os caminhos, mas parece que estamos conquistando a capacidade de reconhecer sem medo das consequências de não ter as respostas. Que bom que nós construímos um ECA e todas as alterações que se sucederam a ele, que são as legislações que foram se somando ao ECA. que saibamos sempre reconhecer o valor dessa legislação que nos permite ter sempre como referência para saber que algo já avançamos e muita coisa ainda vem sendo dito aqui nas diferentes mesas, ainda estamos longe de chegar. Então, eu trago aqui só mais para ilustrar, eu estou realmente no final, uma menina, a mãe de adolescente fala, foi um mês, mas parecia que foi, sei lá, um ano que a gente ficou lá dentro. Três meses é bastante, não é três dias. Três meses demora a passar, não é fácil. Esse tempo diz de um tempo de mudança, porque antes não se falava nem um mês, nem três meses, se falava de anos. Mas também a gente tem que pensar que esse tempo aqui é um tempo que carrega uma perspectiva subjetiva, que significa que o acolhimento continua sendo difícil de ser vivido, mesmo que seja um mês ou três meses. Por isso, nós temos que seguir em frente. E cada dia no acolhimento deve fazer muito sentido, porque não será nunca qualquer dia. Todo dia ali é um dia que comporta um certo sofrimento, um certo distanciamento. E a última, então, eu pego uma fala de uma adolescente que diz que ela está se referindo a brigas e dificuldades do acolhimento e ela fala, se não fizeram nada até agora, acho que nem eles sabem direito o que fazer. As pessoas que não têm mesmo para onde ir, que não têm mãe, não têm pai ou são rejeitados, então, eu acho que nem mesmo eles sabem direito como lidar com isso, porque é difícil, é bem complicado. Então, ela traduz um pouco do que é a vivência do acolhimento e que ela até está entendendo que às vezes eles não resolvem, eles quem? Os técnicos, os educadores, os cuidadores, eles não resolvem porque talvez eles também não saibam como resolver porque a gente está falando de algo que é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu, junto com esses meus companheiros de fala que foram adolescentes, mães e técnicos, estamos falando que a gente está sabendo que isso é complicado e está, de certa forma, disposto a lidar com os complicadores que resultam da nossa aproximação com essas histórias. Então, muito obrigada. Era isso. Obrigada, Mônica, que foi britânica. Eu passo, então, à Marlene. Vamos ter que virar uma chave porque não falo da história do ECA, não falo da história dos abrigos hoje aqui, mas faço supor que essa história existe e que os abrigos só existem porque o ECA também teve esse tipo de efeito social, esse tipo redundou numa possibilidade de abrigos que, no tempo em que eu fiz meus estudos de mestrado e doutorado, não existia. Então, falo de dentro de um tipo de prática recorrente, hoje, falo de um tipo de prática recorrente nos abrigos, ou melhor, que se pergunta se elas existem, essas práticas, e que se fala em favor de que elas existam, e eu vou fazer alguns comentários sobre elas, que é a questão das narrativas ou da contação de histórias dentro dos abrigos com crianças e adolescentes ou para crianças e adolescentes. A primeira tomada que eu tive do título me fez pensar nisso, numa dessas típicas atividades com crianças em acolhimento, que são as histórias que são contadas para as crianças. Eu não sei se vocês identificam esse contexto, mas é sobre ele que eu quero falar com vocês hoje. Tudo bem? Pode ser? Eu vou ter como mote duas situações. Antes disso, eu quero dizer que eu vou falar mais sobre sobre o direito que a criança tem de narrar, fazer uma narrativa de si, uma narrativa da sua própria história. E eu vou partir de dois episódios bem concretos que eu vivi, nem é de um trabalho concreto feito por mim, mas é que nas minhas condições de trabalho, esses dois episódios aconteceram. O primeiro deles é que, como professora da universidade, eu fui convidada a fazer uma entrevista para uma campanha dessas mediáticas, dessas campanhas de... O primeiro é para fazer uma entrevista, para uma campanha mediática, para uma revista, para um blog, de não sei o que, não sei o que lá, para falar sobre um programa também mediático de narrativas de histórias para crianças em abrigos. e a outra situação, outro episódio, foi uma visita que eu fiz com os alunos de um curso que eu ministro lá no segundo ano do Instituto de Psicologia, um curso de desenvolvimento, Psicologia do Desenvolvimento, e a gente foi a um abrigo fazer uma visita e os alunos iam entrar para um estágio e eu fui junto acompanhar na primeira visita. e eu tive um contato único com uma menina de quatro, cinco anos, acho que quatro anos, e eu vou falar desses dois episódios e a partir daí é que eu vou defender a possibilidade e a urgência das crianças poderem dizer de si nessas condições como narrativas no interior das práticas de abrigo. A defesa não é uma defesa jurídica, claro, é uma defesa conceitual e psicológica ou psíquica, e é disso que eu vou falar. Eu começo com a entrevista que foi frustrada porque é o seguinte, eu fui convidada a fazer essa entrevista e ela me foi apresentada com um pacotaço de presente, assim, eu ia ficar muito famosa se eu falasse em favor de uma campanha em que pessoas seriam convocadas ou convidadas a fazer entrevista, seriam convidadas a contar histórias para crianças de abrigos e elas contariam do seu celular, de máquinas, de filmagem, de qualquer tipo de dispositivo desses, seriam convidadas a falar de qualquer lugar que estivessem, elas contariam uma história para crianças de abrigo. Essas histórias seriam trabalhadas e seriam levadas por voluntários numa outra engenhoca maquinária, vídeo, sei lá o que, com som, uma imagem, seriam contadas através dessas engenhocas e engenhocas é irônico, não precisa falar, mas é irônico porque eu não sei mexer nelas e não sei fazer nada com elas, não é irônico de nada, porque eu não sei mexer, nem isso que ela fez hoje aqui eu sei fazer. Então, elas seriam apresentadas às crianças e as crianças poderiam ter uma diversão, seria uma situação agradável para as crianças e nisso um pouco de cultura, porque literatura poderia também chegar às crianças. A minha função nisso seria, isso seria amplamente divulgado pelas redes sociais e os patrocinadores me agradeceriam muito se eu pudesse dar uma sustentação conceitual, teórica e pudesse afiançar essa iniciativa desse meu lugar de professora da universidade. isso não foi apresentado para mim, se não com um jeito de uma coisa que antes não tinha sido descoberta como uma forma de oferecer a crianças que careciam tanto de uma iniciativa assim humanitária, uma iniciativa bem disposta, bem intencionada, foi me apresentado desse jeito e eu não pude aceitar e eu disse que não aceitaria porque eu não poderia justificar do mesmo modo como ela me apresentava esta iniciativa e fiz lá minhas explicações que em seguida eu vou apresentar a vocês e aí ela ficou um pouco decepcionada comigo e ela disse que ela também não poderia justificar sim para o patrocinador então que se eu não poderia mudar o meu discurso eu disse que não que entre ela e eu ela que mudasse o dela para o patrocinador ou então não teria entrevista a entrevista não foi dada e eu não sei quem que ela procurou afinal de contas para justificar o programa e quais foram os problemas que eu vi e que apresentei para ela para não dar entrevista nos problemas é que está a justificativa conceitual que para mim é importante discutir e apresentar para vocês aqui a primeira questão que tem essas narrativas que vêm de fora e que vão para fora quando elas são oferecidas aos abrigos às instituições de acolhimento o primeiro problema é que é um conjunto é o conjunto inteiro do dispositivo que é um agente externo e nesses dispositivos existe já de início um grupo que oferece um atendimento e um grupo que recebe numa desigualdade de posições sendo que o grupo que oferece já tem de ponto de partida um benefício que é o benefício às vezes um benefício de foro íntimo as pessoas se sentem satisfeitas elas se sentem recompensadas porque elas fizeram um bem humanitário a sociedade civil se sente bem recompensada por isso de ponto de partida e a desigualdade é que o outro grupo o grupo que recebe ele recebe numa desigualdade de posição que já recebe o pacote pronto e como é uma atividade de divertimento como é uma atividade de lazer e cultura como eles apresentavam o programa eles não podem interferir em nada eles já recebem a história com começo meio e fim que vai lhe ser apresentada é bonito o negócio era bonito tem som tem música tem imagens tem cores só faltava cheiro mas de resto tinha de tudo mas eles recebem isso sem poder mudar a sorte da coisa sem poder mudar o enredo eles só podem se entusiasmar aplaudir são plateia são telespectadores e não participam do movimento todo de criação daquela história então a coisa chega pronta ela é apresentada e ela sai de lá para passar em rodízio por outras instituições talvez voltar lá mas ninguém sabe e a criança não tem controle sobre esse ir e vir dessas histórias que são circos místicos encantadores muitas vezes são iniciativas de boa vontade das pessoas que fazem mas que são feitas já numa desigualdade que estão muitas vezes mais a serviço de quem faz de quem apresenta do que a serviço de quem recebe pela própria desigualdade de apresentação da narrativa a segunda questão é que isto sem que as pessoas se deem conta isto repete reedita uma uma com todo um aparato mediático mas reedita uma uma ação que é uma ação assistencialista só que no plano da cultura mas uma 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 ação uma prática social assistencialista pedagógico cultural em que os parceiros em jogo não se reconhecem nesse papel não percebem não se dão conta dessa coisa muito fixada de lugares no exercício dessa prática isto é complicado porque se não tivesse esse reconhecimento da prática como boa como se desconhecendo a desigualdade de posições até era possível mudar mas na medida em que a coisa é feita de um modo tão ufanista tão tão de boa vontade que nem se reconhece o outro lado que é essa desigualdade de posições que é o papel de espectador e plateia da criança na medida em que se faz isso a própria diversão que se leva ela leva ela não leva consigo a possibilidade de criação e isto mata na narrativa uma coisa muito importante para a criança nesse momento no acolhimento bom o que se poda nessas iniciativas é a coisa plástica é a plasticidade que essas atividades narrativas tem no cotidiano de uma instituição de acolhimento e que poderia ter sido muito bem aproveitada ou poderia se aproveitar a minha recusa foi em nome disso e não deu mesmo para apresentar alguém poderia que me dizia assim ah mas você está falando de uma coisa que está jogando está jogando está só condenando não é uma questão de condenação é uma questão de se me entendessem e pudessem alterar a forma como a coisa seria feita não tinha problema nenhum mas nessa forma fixa não dava para eu avalizar uma iniciativa dessas a outra situação que eu gostaria de dizer para vocês é que é aquela experiência do abrigo em que eu não sei há quanto tempo eu estou já de conversa porque eu às vezes me perco foi aquela experiência de contato com uma menina de quatro anos no abrigo eu levei um grupo de alunos lá do instituto de psicologia e era a hora de jantar a hora que a gente chegou e as crianças estavam lá os pequenos os grandes estavam em outro lugar estavam lá na televisão e os pequenos estavam ali em volta da mesa na hora de jantar deles e pareciam absolutamente familiarizados com a hora de jantar estavam bem e brincavam e comiam e quando nós chegamos eles vieram nos receber porque eles recebem muitos desses grupos que vão lá para fazer atividades com eles em nome de estágios e tal neste abrigo em particular que é um abrigo bastante aberto lá em São Paulo aberto a essas iniciativas e eles nos receberam bem e uma das meninas veio e logo grudou em mim e ficou conversando comigo sobre meu cabelo sobre minhas coisas minha roupa não sei o que lá e ela estava toda arrumadinha também e o irmãozinho dela estava junto com ela era menor que ela e ele estava dando muito trabalho porque ele tinha que comer a funcionária dizia que se ele não comesse ele não nos acompanharia nas atividades e ele chorava muito porque ele não conseguia comer mesmo ele chorava demais porque ele queria ir com a gente e ele não conseguia comer e ela disse enquanto não comer não sai aí a gente fez um acordo com ela dizendo assim olha deixa ele comer um pouco um pouco que ele comer já está bom e aí ele vai com a gente aí acordo feito e nós somos a hora que a gente pôs o pé era de noite então a hora que a gente pôs o pé na sala de jantar de jantar deles ali para sair para a sala de atividades que ficava estando uns 4 metros 5 metros de uma outra porta numa salinha que ficava fora um quartinho que ficava fora ali que a gente faria atividade atividade de brincadeira com as crianças porque essas histórias de si e essas narrativas de si que eu tanto insistia com a moça na entrevista que quase que fui eu que entrevistei a moça coitada mas essas entrevistas essas histórias de si elas são histórias de si que são feitas na brincadeira e a gente tinha ido lá para fazer uma brincadeira dessas com as crianças então era numa salinha lá fora a brincadeira com todo mundo nós tínhamos que atravessar um quintal que tinha uns 5 metros mais ou menos estava escuro tinha uma luzinha lá mas estava meio escuro aquela menina que estava me acompanhando conversando comigo ela me agarrou de um jeito pegou na minha mão forte me agarrou puxava a minha e ia dizer assim eu não vou aqui tem rato olha o rato o rato muito rato de noite tem rato eles fazem barulho eles pegam a gente e eles vão pegar eles vão te pegar eles vão me pegar mas uma aflição aí eu falei para ela tem rato você viu o rato aqui eu falei qualquer coisa desse tipo o que eu percebi que eu tinha mais a que pegar ela no ombro no ombrinho dela assim segurar pelo ombrinho dela no meu corpo e falei vamos comigo vamos atravessar comigo e nós atravessamos juntas o corredor ela estava apavorada mas o corredor não o quintal atravessamos o quintal e entramos lá por uns segundos ela não se acalmou por pouco tempo não sei se isso foi um segundo para mim para mim é uma eternidade mas ela não se acalmou por um tempo mas aí as outras crianças começaram logo a mexer naqueles brinquedos que tinham lá e começaram a pegar uns castelos umas bonecas umas bolas e não sei o que e ela começou a olhar e tal e o irmãozinho dela que estava junto foi na frente e pegou também e brincou e todos eles brincarem e dali a pouco ela começou a pegar umas bonequinhas uns castelos e ela contava umas histórias de princesas nada a ver com os ratos mas ela ficou de olho numa estagiária que se encostou numa porta que dava desculpe numa janela que dava para este quintal e ela falava assim para a estagiária sai daí sai daí ó você sai daí ela parava de brincar para aconselhar a moça a sair de lá bom isso eu registrei e quando a gente saiu de lá atravessamos o quintal com nova aflição quando entrou de novo na casa parece que ela esqueceu de tudo e ela se despediu de mim na boa como se nada acontecesse não perguntou se eu voltaria se eu não voltaria nada como sempre acontece nessas situações de abrigamento eu estou acostumada com isso mas eu fiquei com a história dela na cabeça e com ela na minha cabeça e a discussão desse caso foi levada ou desse caso desse estágio foi levada para a sala do curso então veja a sala do curso já era um entrecruzamento de instituições porque havia lá alunos de psicologia que adoram ficar interpretando tudo alunos de psicologia em psicologia do desenvolvimento tinha lá muita coisa para ficar falando tinha essa cena e esses alunos já tinham frequentado essa mesma instituição não tanto esses como outros em outros estágios para o mesmo curso de psicologia em outra disciplina não na minha então um ensino de psicologia na Universidade de São Paulo uma menininha que foi naquela história do abrigo ali comigo vivenciando uma situação com ratos imaginários porque eu não vi ratos mas muito concretos na pele dela e na cabecinha dela e eu comentando com os alunos em sala de aula um entrecruzamento de instituições e da vida dela então eu não vou comentar essas coisas com vocês porque levaria um tempo que não é necessário acho que a história dela traz isso mas é bom saber que tudo estava na minha cabeça na hora que eu comentei com os alunos a história da menina não era só a menina que era levada lá mas era a história dela o abrigo como instituição a universidade como instituição a psicologia como instituição todos os conhecimentos ali e eu na relação com aqueles alunos e eu profundamente tocada por aquela história ainda bom os alunos que estavam lá me falaram que do outro estágio ninguém tinha notícia dessa menina e ela estava lá porque não eram muitas crianças nem do irmão aqueles personagens a menina Sofia o irmão dela que eu não me lembro o nome os ratos não eram personagens das histórias que os outros alunos contavam daquele abrigo curiosamente parecia um outro abrigo e isso se deve muito provavelmente a abordagem que se faz em uma situação dessas por quem chega lá bom aí o coordenador de estágio foi não sou eu era um outro aluno foi até o abrigo e pediu o relatório de recolhimento dessas crianças e acolhimento no abrigo o relatório desses dois meninos da menina e do menino desses dois irmãos contava a seguinte história eles haviam sido acolhidos recolhidos num galpão alguns dias depois porque o vizinho avisou um galpãozinho pequeno uma espécie de garagem no meio de muita sujeira restos de comida restos de móveis sozinhos com muitos ratos e eles foram acolhidos levados para o abrigo e lá eles arrumaram eles bonitinhos eles estavam lá quando a gente chegou dois meses já esses ratos não eram imaginação daquela menina esses ratos estavam na vida da menina esses ratos estavam na vida da menina eles constituíam uma imaginação concreta eles existiam num registro que essa menina tinha feito num registro imaginário concreto a moda como diria o Freud de um bloco mágico e essa psicanálise freudiana era muito modificada para poder pensar as práticas institucionais não é o Freud by book mas assim um bloco mágico de registros que não são fiéis de forma nenhuma à experiência vivida não são fidedignos na forma do seu registro mas eles estão sempre modificando os registros novos e sendo modificados por eles e eles são registros sempre no mesmo golpe reais e imaginários e a criança quando entra no abrigo quando ela chega lá ela porta essa história mais ou menos podendo falar dela mais ou menos se elas falam já sendo bons repórteres dessa história na narrativa mais ou menos conscientes dessa história mas assim como esse registro que foi o registro do momento do recolhimento mas tem outros que elas também não puderam mudar a sorte de viver mas que elas fizeram esses registros sempre um sobreposto ao outro e nessa sobreposição mudando o outro constituindo imagens que mudassem e sendo mudadas ao mesmo tempo com posições na verdade histórias que são verdadeiras composições que só elas podem dizer só delas pode ter um enredo e são essas histórias que alimentam as narrativas e literatura de porquinho de leão de princesa de porca não sei das quantas de girafa de não sei o que que vem da literatura são elas que investem a literatura que lhes são contadas e que fazem com que elas repitam ao gosto e a sua demanda várias vezes os mesmos personagens peçam que sejam repetidos várias vezes as mesmas histórias e os mesmos personagens a exaustão do contador da história do relator da história e são essas histórias que elas do jeito mais fantástico também podem contar de si e não precisa ser num grupo pequeno não pode ser num grupo maior em que elas possam ter certeza segurança de que o lugar delas está garantido o momento delas está garantido de fala elas têm direito a voz ao tempo de fala numa situação de narrativa de história e a história que elas estão relatando pode ser através de personagens que lhes são apresentados pode ser de personagens do gosto da cabecinha delas porque a composição está aqui a composição está nessa subjetividade constituída par e passo nessa realidade num mesmo golpe em que imaginação e realidade se constitui subjetivamente e isso é importante porque disso e só a criança pode saber disso e disso ninguém se dá conta não precisa se dar conta aquilo de que o adulto precisa unicamente numa situação dessas é da disposição para ouvir é de uma ciência antecipada de que a criança pode encenar encenar imaginariamente no concreto da vida dela a vida dela imaginária é concreta e não tem rato de fantasia que não exista de alguma forma nesse imaginário concreto e não tem girafa não tem porquinho não tem não sei o que que vem da literatura que não tem esse registro composto nesse imaginário concreto esse direito a narrativa de si é o que o adulto pode e deve garantir para uma criança numa história de acolhimento é eu só para terminar eu só quero eu tinha umas coisas muito a mais para dizer mas fica para para a posteridade é só fechando eu vou ler para ser mais rápida a criança e o adolescente constituem suas subjetividades nessas relações em que buscam reeditar e em que acabam modificando seus registros e as marcas de suas histórias as pregressas e aquelas que são ali constituídas as narrativas livres aquelas em que emprestam aos personagens e aos enredos suas próprias cenas e lugares são de longe os recursos mais produtivos e os jogos imaginativos concretos de que poderiam dispor para reconstruir suas próprias histórias o adulto o adulto é aquele que na cena viva com a criança é o acompanhante e o provocador dessa voz que diz de si é sem dúvida um interlocutor privilegiado é isso o título dessa mesa proteção social de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento institucional contam-se histórias histórias no abrigo a lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos cada um com seu signo e sentimento uns com os outros acho que nem não misturam contar seguido alinhavado só mesmo sendo as coisas de rasa importância assim eu acho assim é que eu conto tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras de recente data Guimarães Rosa então inspirada no Guimarães Rosa eu comecei a tentar responder e provocar algumas reflexões a partir da pergunta título dessa mesa a pergunta provocadora tomada como título para essas reflexões pode ser respondida com sim muitas histórias são contadas e recontadas nas casas de acolhimento institucional mas também pode ser respondida com não pois muitas histórias são esquecidas e silenciosas e silenciadas desculpe nas mesmas casas de acolhimento institucional claro o ato falho faz sentido a história silenciosa a tensão entre o sim e o não é um dos aspectos que buscaremos discutir nos guiando pela advertência de Guimarães Rosa de que contar seguido alinhavado só mesmo sendo as coisas de rasa importância e a medida de acolhimento institucional está longe de ser assunto de rasa importância ao contrário é questão de alta complexidade certamente o acolhimento institucional é feito de muitas histórias singulares e coletivas histórias contínuas mas não lineares que se entrelaçam e se alteram as histórias que se cruzam nas casas de acolhimento institucional são feitas por muitos personagens entre eles os que ocupam os lugares de legisladores dos direitos das crianças e dos adolescentes os que elaboram as políticas públicas de proteção social os que se encarregam de construir as condições locais para que a implantação e a execução de tais políticas possam ser efetivadas os profissionais contratados pelas casas de acolhimento institucional para crianças as próprias crianças os adolescentes suas famílias para os quais a medida protetiva é descrita como podemos perceber são diversos os personagens e múltiplas as vozes é importante discutir em que medida o diálogo entre esses personagens se realiza ou é interrompido qual o grau de conectividade ou desconectividade entre as instâncias envolvidas no sistema de garantia de direitos para podermos aprimorar a sétima medida prevista pelo ECA a do acolhimento institucional aprimorá-la requer um esforço uma crítica permanente para que a sua realização de fato cumpra o seu caráter de excepcionalidade e que a sua execução possa contribuir para restaurar os laços familiares e comunitários de modo a evitar a institucionalização prolongada de crianças e adolescentes provocando paradoxalmente ao buscar garantir direitos a violação de outro direito qual seja o da convivência familiar e comunitária é preciso no entanto escolher um ponto a partir do qual examinar a complexidade da medida de acolhimento institucional e nesse sentido concordando com Dona Haraway em 1995 penso que o único modo de encontrar uma visão mais ampla é estando em um lugar em particular escolhemos o lugar particular das casas de acolhimento institucional onde muitas histórias se cruzam cotidianamente eu queria fazer um pequeno relato de um grupo de trabalho constituído aqui na PUC que tem trabalhado bem já há algum tempo há uma década com a questão das medidas de acolhimento institucional somos um grupo de professores e alunos de graduação e pós-graduação da faculdade de psicologia nos cursos aqui do coração eucarístico e que nos organizamos em torno da questão da medida de protetiva de acolhimento institucional e ao longo desse tempo temos procurado articular as atividades da pesquisa tanto no nível da iniciação científica quanto da pós-graduação com as atividades de ensino e extensão entre os estudantes de graduação em psicologia a gente tem visto um número considerável de monografias de final de curso dedicadas a esses aspectos do estatuto e das medidas protetivas também as medidas socioeducativas o que nos revela uma preocupação por incluir nesse curso de psicologia as perspectivas teóricas e metodológicas que possam contribuir para a formação de um psicólogo sensível a essas demandas de proteção social eu quero destacar duas pesquisas que fizemos com o apoio da FAPMIG a primeira que teve o título de o impacto das medidas protetivas previstas pelo estatuto da criança e adolescente nos sistemas familiares que resultou na publicação desse livro que chama Famílias em Vulnerabilidade Social é possível auxiliar sem invadir essa pesquisa foi realizada entre 2009 e 2011 e esse ano nós recebemos um destaque da agência da FAPMIG que ao comemorar os seus 30 anos de existência destacou essa pesquisa nossa isso nos deu muita alegria mas também isso nos fez pensar que eu acho que é um dos avanços do que o Mônica estava falando trazendo para nós que é esse reconhecimento da relevância de termos um estatuto da criança e do adolescente e da consideração de que essa é uma temática social relevante que uma agência reconhece como uma temática importante de indagação de estudos de pesquisa etc e essa pesquisa realizada nos deu nós fizemos com ela um trabalho de percorrer a trajetória das crianças acolhidas e nós fizemos o percurso inverso nós fomos da casa de acolhimento institucional à porta de entrada que era o conselho tutelar e ao refazer esse caminho encontramos histórias mal contadas histórias lacunares histórias esquecidas e isso nos trouxe muitas indagações e muitas preocupações nós sabemos que a memória é uma memória significada nós sabemos que essa história ela é um elemento fundamental do ponto de vista subjetivo na nossa construção identitária e na nossa possibilidade de elaboração de caminhar então essas lacunas nos preocuparam muito do ponto de vista subjetivo essas crianças passam a ser crianças desconhecidas e do ponto de vista coletivo e do ponto de vista da política pública também porque essas histórias lacunares acabam acarretando também em sobreposição de serviços e repetição de coisas e repetição também das histórias do ponto de vista das crianças das famílias etc que a cada entidade a cada ponto da rede vão repetir as suas histórias e essa repetição não é feita como uma palavra plena mas uma palavra vazia uma palavra que não leva a reflexão e a possibilidade de elaboração das suas histórias e aí essa pesquisa nos trouxe um grande resto uma grande questão de pesquisa que a gente começou a pensar como é que era o que que acontecia com aquelas pessoas que se colocavam num lugar prescrito de uma escuta mas uma escuta que não se fazia e se ninguém escuta a gente não fala a gente fala quando alguém se dispõe a nos escutar e aí começamos a pensar num elo de toda essa cadeia e da proteção social que é a dos trabalhadores das casas de acolhimento institucional começamos a ver como é que uma política pública muito bem elaborada no seu nível universal ela precisa de condições concretas e reais de encarnação no cotidiano e é no cotidiano que isso se transforma e se a gente não tem essas condições a gente também boicota isso e pensar que essa encarnação não é mecânica mas que esse cotidiano ele é feito de forças e de forças instituintes e de forças que podem trazer transformações então nos preocupava muito esse lado e aí fizemos então um segundo projeto que está em curso entramos com esse projeto também na FAPMIG é uma pesquisa que iniciamos em 2014 que terminamos o ano que vem que colocamos um título da formação e capacitação de equipes de trabalho para as entidades de acolhimento institucional para crianças e adolescentes produção de inovações metodológicas e é uma pesquisa grande ela teve um pedaço ela é um qualiquante nós fizemos um primeiro momento um survey nas casas de acolhimento institucional de Belo Horizonte levantamos um dado do Conselho Municipal de Direitos que nos dizia que havia 52 casas em Belo Horizonte em 2014 e quando começamos em contactar com essas casas para aplicação dos questionários nós fomos vendo que algumas casas existiam mas não no registro da medida de acolhimento institucional por particularidade delas casas que às vezes acolhiam crianças portadoras de necessidades especiais e que não estavam acolhidas por força da medida muitas casas foram se fechando ao longo desse tempo em função das novas normativas algumas casas não quiseram participar da pesquisa e ao final da história nós chegamos a mais ou menos 26 casas aplicando um questionário em torno de 196 200 pessoas por aí e fomos então saber um pouco como é que foi a trajetória dessas pessoas para chegarem nas casas para trabalhar nessas casas qual tinha sido o caminho qual a motivação delas para trabalhar nessas casas como é que havia sido o processo de seleção se houve algum trabalho de formação para trabalhar como é que era a carga de trabalho etc então a primeira parte foi esse questionário esse questionário foi tratado a partir de SPSS etc a partir dali a gente então estruturou algumas entrevistas em profundidade para escutar esses trabalhadores e aí é muito interessante que várias casas o pessoal que trabalhava na cozinha embora seja um pessoal que estabelece com as crianças e com os adolescentes relações profundamente afetivas é na cozinha que a conversa rola assim como na casa da gente também muitas vezes na cozinha que a conversa rola elas se recusavam a responder os questionários porque elas disseram a gente não é educadora eu trabalho na cozinha eu não sou educadora então foi muito difícil a gente conseguir que elas respondessem algumas depois responderam etc mas a primeira negação é que elas não eram educadoras e então teve o questionário a entrevista e uma outra parte uma outra estratégia nossa era a formação de oficinas temáticas a partir dos temas que os educadores elencaram nesse questionário e essa parte das oficinas nós transformamos num projeto para a extensão universitária da PUR esse projeto foi aprovado e nós então fizemos as oficinas começamos em junho algumas oficinas ainda como um projeto piloto temáticas e tal e continuamos terminamos agora em novembro e o que foi tão inovador assim nessas oficinas era uma inovação absolutamente que não tem novidade nenhuma foi colocar as pessoas numa roda e dizer vamos conversar sobre isso não foi nenhuma capacitação no sentido de darmos nenhuma aula mas de pensar o seguinte como é que você lida com isso o que é que acontece no seu cotidiano como é que isso te atravessa o que você já sabe sobre isso o que você queria saber sobre isso como é que é que esse conhecimento te ajuda a pensar sua prática ou não então fizemos isso com as temáticas que os educadores nos indicaram e nesse momento da pesquisa nós estamos elaborando esse material produzido a ideia é de que tenha mais ou menos dois produtos um é que o material produzido nessas oficinas que está sendo sistematizado pelas bolsistas pelos alunos e tudo mais que seja transformado num texto para poder circular de novo nas próprias casas para voltar para as próprias casas e um segundo produto que é um livro que a gente está pensando em organizá-lo e tal para o ano que vem com alguns textos algumas reflexões teórico metodológicas em cima disso mas então voltando a minha história não alinhavada essas pesquisas têm nos colocado então nessa rede nesse circuito nós caímos na rede também nós universidade nós estamos aqui acaba que caímos também nessa rede e essas histórias que a gente foi escutando o que tem nos chamado a atenção? que essa história singular ela é atravessada pela particularidade da nossa organização social pelas particularidades da nossa cultura etc pela universalidade de alguns aspectos e que cada um desses aspectos vai se transformando e vai produzindo movimentos mesmo quando a gente nem enxerga bem o movimento mas ele está lá está acontecendo de alguma maneira e aí nos chama muito e isso continua nos chamando muita atenção que é essa questão que eu dizia dos registros então registros que se perdem desde o conselho tutelar até a casa de acolhimento institucional os registros então que nem sempre são digitalizados que estão em uma condição muito precária de conservação e aí essa questão precária da conservação do registro é para nós um dado muito simbólico a gente encontrava às vezes pastas no chão pacotes e aquilo lá era o que? era história de vida das pessoas então que lugar era esse que estava reservado a essa história e claro as justificativas elas são sempre muito pragmáticas e objetivas porque teve goteira porque nós mudamos porque não sei mais o que e tal e essas histórias vão se perdendo e cada vez que elas se perdem as pessoas repetem então essas histórias mal contadas repletas de lacunas e vazios vão reforçando o anonimato dessas crianças que vão sendo abortadas na sua história de vida e estigmatizadas com o sobrenome de criança abrigada criança abrigada passa a ser uma categoria de identidade coletiva que uniformiza a Sânia lembrava na mesa anterior que nós substituímos o menor por outras categorias mas continuamos despersonalizando a Marlene dizia do direito da criança de fazer a narrativa de si mesma de falar de si mesma para que a criança seja respeitada nesse direito de falar de si mesma ela tem que sair do lugar do anfando aquele que não fala e tem que ser considerada não só como um sujeito de direito mas como um sujeito político um sujeito político que fala sem ser tutelado então precisa que a gente pense isso como é que nós vamos fazer isso as crianças falam mas nós ainda estamos pensando uma criança que não fala e que precisamos falar por ela então isso a gente precisa entender claro que as histórias que são contadas são de alto nível de complexidade muitas vezes essas histórias reduzidas sugerem uma abordagem da situação pautada no anonimato que vai reverberar em tomadas de decisão em relação a criança e tomadas de decisão que não se considera que não leva em consideração as particularidades da sua história familiar da sua história social os sentidos subjetivos dessa história e é muito interessante como é que as próprias crianças vão construindo também essas histórias eu queria só dar dois exemplos uma criança estava acabada de chegar numa casa de acolhimento institucional na qual a gente trabalha era uma criança em torno de uns 6, 7 anos e ela estava reagindo muito ela dizia por que eu estou fazendo aqui eu não quero ficar aqui eu quero ir embora eu quero ir embora para minha casa e uma garotinha da mesma idade dela 6, 7 anos também que já estava acolhida há mais tempo vira para ela e fala assim escuta aqui sua casa é limpa o seu pai bebe a sua mãe bate em você e ela começou a fazer uma série de perguntas e a menininha foi respondendo e ao final a menina diz para ela então é por tudo isso que você está aqui é porque sua casa é suja é porque o seu pai bebe porque sua mãe te bate etc ela foi repetindo tudo aquilo que foi de justificativo para ela e uma outra criança e aí quando eu me lembro do caso desse menino eu me lembro do outro que eu vou contar também em que ela ele dizia ela foi a audiência com o juiz e ela diz ao juiz o seguinte na casa que eu moro eu fico de cabeça para baixo isso foi um horror porque tomaram a fala dela no concreto do concreto como é que pode alguém que está num lugar para ser protegido ficar lá de cabeça para baixo conversa vai conversa vem quando alguém se dispôs a escutar a narrativa dela foi entender que ela usava com extrema propriedade nos seus seis anos de idade a metáfora minha vida está de cabeça para baixo e só podia estar porque tiraram ela da casa dela da escola que ela frequentava do bairro que ela morava como que não estava de cabeça para baixo estava de cabeça para baixo mas até então já estava todo mundo querendo entrar como uma ação contra os educadores da casa e o segundo caso foi o menino que disse para o outro que estava acabando de chegar olha aqui naquele armário preto ali no final do corredor está assim de esqueleto e ele contou lá toda uma história de um filme de terror que ele tinha visto etc e tal mas era muito interessante o que ele estava dizendo ele dizendo olha gente abre esse armário aí porque está cheio de esqueletos vamos dar conta com esses esqueletos então todas essas histórias elas muitas vezes elas não são consideradas como elementos fundamentais para compreender cada um daquelas singularidades ali e quando elas não são entendidas elas vão esvaziando outras coisas então o PIA ele pode ser um instrumento muito interessante mas ele pode ser apenas um instrumento burocrático preenchido de baixo de muito mau humor porque a gente tem mais o que fazer do que ficar escrevendo essas coisas aqui entre o prescrito e aquilo que se faz no cotidiano a gente tem percebido então um longo abismo e esse longo abismo essa dificuldade de conexão dessas duas coisas a gente tem pensado que passa pelo lugar pela necessidade que também seja que sejam escutados os educadores é mais do que dar um curso de capacitação e dizer o ECA manda fazer tal coisa eles são capazes de repetir os artigos do ECA na ponta da língua mas é uma repetição vazia e não se pensa em cada uma daquelas palavras que estão falando eles são capazes de compreender uma lição de psicologia do desenvolvimento prescritiva direitinho mas aquilo não cola no cotidiano aquela criança bonitinha descrita lá no manual da psicologia do desenvolvimento não está na minha frente para onde ela foi e aí a alternativa que eu tenho é de dizer que essa criança é disfuncional que ela é doente que ela tem problema que ela não sei mais o que então uma coisa que a gente tem constatado nesse trabalho da gente é que é urgente urgentíssimo cuidar de quem cuida escutar as histórias de quem cuida começar a pensar nesse processo de contratação dessas pessoas de formação dessas pessoas da condição de trabalho dessas pessoas o tal do regime de 12, 36 horas é um desastre porque isso não significa que as pessoas trabalhem 12 e vão fazer outra coisa na vida nas outras 36 não mais das vezes elas arrumam um outro trabalho ou seja elas trabalham full time porque o salário é baixo porque não sei mais o que então o momento de refletir sobre o trabalho que precisa ser considerado como trabalho o trabalho não o trabalho fica alienado se eu não tenho um tempo ali de refletir sem fazer tanta estratificação nesse trabalho então os técnicos fazem lá os estudos de caso mas o educador que está ali 24 horas com essa criança não participa disso não discute isso então esses são elementos que parecem muito simples mas que são complicados a gente sabe disso a personalização disso é complicada mas isso ajuda muito a que essas histórias possam ser escutadas narradas e que façam sentido muito obrigada bom gente a mesa anterior a nossa teve um atraso bastante significativo nós estamos aqui são 12 horas e 45 minutos então nós já passamos aqui um tempinho mas eu queria combinar com vocês o seguinte a gente abre por 15 minutos para 3, 4 colocações não é assim feche e aí a mesa comenta e a gente encerra pode ser então está aberto em primeiro lugar eu queria cumprimentar essa mesa eu assim gostei muito do de cada uma das falas e achei assim gostei também porque achei que teve uma continuidade com a mesa anterior e a mesa anterior ela focou muito na questão do conselho mas também um dos temas da mesa era a participação da universidade e me parece que essa mesa explicitou uma participação fundamental da universidade nessa pelo menos para mim nos pontos das medidas protetivas das mais difíceis que é o acolhimento então assim eu queria mais do que perguntar assim cumprimentar e para mim foi até emocionante escutar cada uma de vocês as experiências importantíssimas que vocês estão fazendo e como eu só tenho a desejar que isso possa impactar a política de abrigamento boa tarde eu não sei o nome mas foi você que começou a falar primeiro eu cheguei já tinha passado um pouquinho quando você trouxe sobre o mapeamento da rede familiar quando se fala da reinserção ou reintegração que você colocou dessa criança ou adolescente no lar mas aí você trouxe ou o mapeamento familiar ou da família extensa e você colocou assim ou da comunidade aí eu queria ouvir um pouquinho sobre quando você traz a comunidade essa possibilidade de reintegração ou reinserção da criança ou adolescente também dizer do meu encanto com a mesa e a Inês terminou a fala dela justo numa questão que tem me ocupado bastante pelo menos ainda em termos de mobilização de cabeça não ainda de trabalho mas eu só queria fazer uma observação a respeito dessa questão do papel da pessoa que está lá eu tenho uma série de trabalhos nas instituições embora a gente focalize na criança então a gente está sempre ouvindo os educadores claro e eu fui me debruçando assim nesses depoimentos e nessas falas desses educadores até que ano passado a gente chegou numa delas e uma educadora disse assim eu não sei o que eu sou aqui eu não sou mãe dessas crianças agora dizem que eu sou educador social mas eu não sei o que é educador social eu tenho que tratar essas crianças como se fossem os meus filhos mas eles não são os meus filhos eu tenho que tratar essas crianças como se eles estivessem em uma casa mas eles não estão em uma casa então assim a fala dessa educadora resumiu uma preocupação que a gente se defronta no dia a dia então queria só ouvir um pouquinho Inês essa questão assim que você desce um pouco de continuidade dessa do término da sua fala obrigado eu acho que a gente pode comentar o que vocês colocaram ou mais alguém tem algum comentário eu passo para a Mônica para ela comentar primeiro então duas coisas eu acho que sobre a questão da universidade eu acho que é algo que aos poucos vai se transformando né e quando tu colocou na mesa anterior eu depois estava lá atrás com a pituxa e eu até comentei que uma das questões que tem aparecido agora é um pouco também esse possível uso que a universidade faz dos diferentes campos pela necessidade que tem de gerar pesquisas que gerem produtos e que alimentem sobretudo quem está na pós-graduação e isso eu acho que é algo que realmente nós temos que pensar né eu tenho agora mais recentemente feito é de um convênio com o ministério público a fundação a fase e a universidade e uma das questões que eles colocam o pessoal da fundação é que eles não querem alunos de graduação porque eles já estão cansados de gente que vai lá coletar coisas e que eles se sentem assim como uns objetos a dar informações que nunca voltam e que não se sabe a que destino tem e que por vezes alguma coisa que eles viram até não gostaram né então eu acho que isso é uma preocupação assim que a gente tem que ter que é da forma como a gente faz isso né como é que a gente constrói essas relações e acho que isso passa também daí pelo nosso olhar e pela nossa escuta porque se eu consigo ver no outro né ou ver o outro né como o outro eu talvez não consiga dar esse uso mas essa é uma preocupação que eu tenho tido inclusive com pesquisadores mais jovens que vem muito nessa perspectiva látis né então da tua fala eu tinha até feito um comentário de orelha pra pituxa lá que é uma coisa que eu tenho me preocupado um pouco mas isso foi um comentário a parte pra tentar te responder então essa questão eu usei né alguns recortes de falas que foram colegas psicólogos assistentes sociais e outros que foram mães ou adolescentes então às vezes o termo foi o termo que eles usaram tipo mapeamento familiar ou né sobre a questão daí pra te dizer porque que às vezes aparecem palavras distintas né pra o que eu quis foi enfatizar e remeter que tem uma busca aí de uma realidade que deve ser acessada que é da criança e do adolescente e que a reintegração força um pouco esse movimento né quando eu falo que pode ser pra além das relações familiares e que isso pode chegar a relações comunitárias talvez pra te deixar claro eu vou usar dois exemplos então né um foi de um menino que estava no acolhimento e que a mãe e o pai estavam presos e tinha um irmão com problema com drogas e os pais já estavam presos por isso e e ele estava no acolhimento porque o irmão que era um pouco maior do que ele também não oferecia nenhuma possibilidade de cuidado pra ele e e se viu que a possibilidade de saída do acolhimento pra ele era uma coisa muito difícil mas por outro lado conhecendo a história dele ele antes de estar lá ele fazia parte de uma escolinha de futebol que era uma organização muito comunitária e que tinha lá o que eles chamavam de uma tia que era meio gerente assim dessa escolinha né e que era uma pessoa que manteve uma certa proximidade com ele tinha um laço afetivo muito forte com ele e era alguém lá da comunidade dele e aí se começou a pensar porque ela manifestou interesse em ficar com ele então né de ao invés de ele estar no acolhimento ele poder estar ainda que fosse temporariamente porque a mãe e o pai em algum momento talvez pudessem retomar ela ficar com ele então isso é o que eu estou chamando de relações comunitárias né porque não é alguém da família núcleo familiar não é alguém da família extensa mas é alguém que faz sentido nas relações dessa criança certamente muito mais do que o acolhimento né que tem que ser pensado realmente como algo transitório e não então é isso a outra situação é um menino que perdeu um irmão envolvido com com tráfico viu quem foi que matou e por isso ficou muito o que eles dizem lá jurado de morte então a mãe era uma pessoa muito doente que faleceu semana passada e se entendeu que esse menino corria um risco muito grande então se colocou temporariamente no acolhimento pelo menos até que talvez na expectativa que a mãe pudesse sair da internação e bom a mãe não não conseguiu sair e aí se começou a pensar que bom teria que procurar outras possibilidades para esse menino e aí reconstruindo um pouco a história se descobriu num outro numa outra comunidade onde eles tinham morado antes que tinha uma pessoa que tinha um certo afeto por ele que ele chamava de padrinho e madrinha mas que não eram oficialmente padrinhos mas que estavam dispostos a ficar com ele nesse tempo então é isso que eu estou chamando de relações comunitárias e dou esses dois exemplos mais concretos para dizer que é olhar um pouco para além e buscar algo que faz sentido nas relações afetivas mais do que laços propriamente familiares estabelecidos ou definidos numa linha vamos dizer assim não sei se te deixo claro acho que é um recurso interessante que a gente pode começar a dispor porque tem porque como quem vem para o acolhimento já tem uma história de ter sido em alguma medida acolhido afetivamente por alguém que não é necessariamente um familiar então a gente tem tentado explorar um pouco essas possibilidades isso tem sido algumas experiências interessantes não é fácil é cheia de risco todo mundo fica preocupado mas aí é o que eu dizia gente quanto mais se aproxima mais vê a complexidade mais ousadia tem que ter e certamente alguns riscos vai correr mas não sei se te deixo claro não sei se é o nome Rosângela eu queria comentar um pouco a sua fala Rosângela porque você tocou numa questão muito importante que me parece ser a maior ambiguidade dos objetos institucionais dos acolhimentos em abrigos dos abrigamentos que é esse fato de serem instituições diferentes mesmo as famílias e os acolhimentos institucionais são instituições diferentes produzem relações diferentes com os filhos diferentes não quer dizer melhor nem pior são diferentes mesmo e no entanto as exigências são muito próximas porque são cuidados com crianças as exigências em relação aos adultos então os adultos ficam nessa nessa relação com a criança numa posição que ou se exige deles isso mesmo ou eles mesmo se exigem isso muitas vezes de serem meio mães cuidadores maternos sem ter nem vontade nem direito nem dinheiro nem suficiente nada para ser isso e nem lugar institucional para isso o lugar institucional não é de ser mãe aquilo não é família e não vai dar certo esse recado de ser mãe no abrigo as crianças por criação do abrigo elas não elas não estão lá para serem filhos para serem criados como filhos elas estão lá transitoriamente pela própria criação dos abrigos então é tudo muito ambíguo e o adulto fica lá numa posição que parece que ele tem que dar conta de muito mais do que aquilo que é a tarefa dele que é o lugar dele institucionalmente previsto então é difícil lidar com isso mesmo acho que você colocou uma questão que eu acho que é a questão onde todas as ambiguidades imaginárias as exigências imaginárias que pairam ali na relação adulto-criança no abrigamento é bem aí que a coisa recai no adulto recai nisso na criança recai nessa história é uma criança que nem sempre pode nem sempre consegue ser ouvida na sua na narrativa de si na história que traz porque a criança quando entra ela porta uma história e essa história muitas vezes ela é ela é incômoda como estava falando a Dória ela é uma história incômoda mas acho que esse é o trabalho esse é o trabalho que quando como nós também agentes externos como nós que ou levamos estagiários ou fazemos um trabalho dentro ou fazemos um trabalho central sei lá o que esse é o nosso trabalho é de é de reacomodar essas essas representações que se tem dos lugares que se ocupam lá dentro dos abrigos quer seja o de educador mesmo de técnico o técnico também está entrando assim não é rei da cocada não é mesmo o técnico também tem uma função absolutamente circunstanciada lá dentro está crivado de demandas de todos os lados instituição desse tipo de acolhimento não é família nem nunca vai ser e não tem por que ser e se as demandas vêm elas vêm com uma naturalidade tão absurda a criança busca a reedição de laços familiares ela busca isso para sobrevivência não vai ter e não pode ter porque não é isso que vai acontecer então cria-se um equívoco nas relações que precisa ser o tempo todo pensado discutido eu acho que isso é uma questão tão importante tão importante para mim de dentro das práticas de criação infantil que é o que acontece em abrigo é uma prática de criação infantil também no abrigo nas instituições de acolhimento dentro dessas práticas é se não me engano a mais importante é ali que se mexendo as crianças podem falar de si os funcionários também falam de si sabe falam dessa condição deles é ali essa é a relação básica olha Rosângela acho que você toca de fato em nós que a gente está o tempo todo barrando a medida de acolhimento institucional ela traz como a Marlene coloca aí uma série de ambiguidades e eu diria até uma série de paradoxos porque ela ela separa para tentar refazer laços ela rompe para fortalecer quer dizer os verbos são todos antagônicos se a gente for pensar nas ações que acontecem ali então essa é uma questão do ponto de vista de quem trabalha na casa uma educadora um dia disse para a gente o seguinte a gente trabalha numa coisa muito esquisita porque a gente não vê produto o que a gente faz não tem produto e ela ia dizendo o seguinte o que a gente faz a gente não pode a gente não pode se ligar porque eu chego aqui vou embora na sexta-feira quando eu volto na segunda eu não sei se a criança continua aqui se não continua se o juiz tirou se não tirou então toda a questão dessa dificuldade quer dizer um lugar para refazer possibilidades de confiança no adulto de poder mas não há permanência há absurdos vários de cumprimento inclusive de um texto legal nós acompanhamos o caso de uma criança que estava em processo de adoção era uma criança de um ano e oito meses rezava a lei que essa criança tinha que fazer um período de adaptação com o casal que ia adotar então essa criança era retirada da casa na sexta-feira ficava com esse casal sábado e domingo e no domingo à noite ou na segunda de manhã ela era devolvida à casa ela aos berros os pais adotivos aos berros a educadora aos berros e eu falava a gente esqueceram de avisar para uma criança de um ano e oito meses que ela tinha que ler o código legal para dizer para sentir que ela não estava sendo abandonada e era um ritual de tortura porque em tempos regulares ela estava sendo abandonada então discutir isso era uma questão complicada então eu acho que tem vários problemas e um que eu acho que é de base é porque a medida de acolhimento institucional embora a sétima extrema excepcional etc ela tem sido a primeira porque o trabalho de amparo e de trabalho com as famílias previsto pelas medidas de um a seis elas são muito precárias elas não são de fato realizadas porque precisam de uma rede de equipamentos públicos absolutamente conectado e azeitado precisa de haver uma adesão dessas pessoas a esse trabalho que é proposto então muitas vezes a medida é a primeira então é um problema sim é um problema e a outra questão que eu acho é que ela é uma instituição excepcional no sentido de diferente do que a gente pode pensar de alguns experiências nossas institucionais mas ela é uma instituição e eu acho que ao querer travesti-la e negar o seu aspecto institucional é como se tivesse no nosso também imaginário social uma certeza de que ela é um mal em si então a gente tem que despistar um pouquinho porque ela é ruim de qualquer jeito então a gente fica querendo despistar e aí não é para ver se doura a pílula não, não tem jeito a gente tem que pensar uma outra questão e a outra coisa que eu acho muito interessante quando a gente pega a nova lei chamada lei de adoção de 2009 é como é que ela resgata uma prática social brasileira histórica da circulação das crianças pela família extensa aí vem o legislador para dizer então agora isso é legal agora se a gente vai acompanhar a história da família no Brasil nós vamos ter isso o tempo inteiro morreu a mãe a tia vai lá e fala agora eu vou criar o meu sobrinho vou ficar com ele a madrinha o padrinho quando alguém te chama para ser madrinha padrinho do seu filho é uma posição de muito destaque e prestígio porque está dizendo o seguinte olha meu caro você é a segunda mãe é isso me aconteceu alguma coisa você segura a onda aí você resolve então eu acho que a lei resolve resgatar uma prática social uma prática inclusive uma prática que a gente vai encontrando na história das famílias no Brasil preservada nas famílias de classe popular tanto do interior das cidades do interior do país quanto das periferias urbanas então eu acho que a gente está diante sim de um grande nó de um imenso nó e que precisa ser enfrentado precisa ser discutido porque outra coisa também que só para encerrar é que dessa institucionalização e dessa tentativa de esvaziar o sentido institucional é a própria precariedade e o próprio amadorismo o que se contrata as pessoas para trabalhar nas casas por que você veio para cá porque eu estava sem emprego aí a minha amiga falou está precisando aí eu cheguei lá e a coordenadora perguntou para mim você gosta de criança? ela falou eu gosto então pronto tá bom e a pergunta para quem trabalha com adolescente é o seguinte você tem jeito com adolescente? porque adolescente não é para gostar é para ter jeito se você tiver jeito vai em frente e aí as pessoas ficam lá seis meses oito meses a barra pesa porque lidar com a miséria humana sem anteparo é barra pesada e aí as pessoas adoecem as pessoas saem e vão de que novo porque a figura que vinha trabalhar sexta mandou avisar que não vem tem que botar alguém no lugar quem é que vai botar no lugar? aí o padre avisa lá na igreja tá precisando aí aparece então é uma precariedade nós vamos ter que enfrentar essa questão dessa precariedade e os dados estão aí e aí só embedando com o Mônica eu acho que nós já temos um acúmulo de conhecimento de pesquisa tal que precisa agora ter alguma consequência na ordem prática da vida senão nós vamos ficar o tempo todo fazendo pesquisa que nós já sabemos nós já sabemos nós temos que encarar o que a gente sabe gente eu queria agradecer a todos e a todas a presença aqui é claro que é uma conversa que poderia se estender assim pelo resto do dia mas não temos jeito de fazer isso então muito obrigada uma boa tarde de trabalho para vocês e aí Obrigado.